Tu não caga de medo não, às vezes? Ah, tem umas vezes que dá um medinho, né? Ah, essa daí do casal deve ter dado um cagado. É, o garquinho deve ter fechado assim. Porra, não passava nada no meu cu, velho. Tava suando igual um porco. Tu já, mas assim, tu já fez... Já foi trabalhar armado? Ah, mano, aí é meio delicado, né? Porque não pode, mano. Não, nunca fui, não. Então fala que não, pô. Não, nunca fui. Porra, que pergunta foda, né? Caralho. Nunca fui, velho, nunca fui. Tá certo, pô. Mas numa dessas aí, se eu tô armado, eu ia colocar a arma na cabeça do cara, mano. Não, pô, tu não pode andar armado, não, mano. Não pode. É, não pode, dá merda, cê é louco. Dá merda, não é louco. Mas já andei com um cara muito armado, mano. Já coloquei o da Cunha do meu lado. Ah, é? É mesmo? O da Cunha é muito louco. Mas foi de aleatório ou foi de colab? Mano, ele foi participar de... Ele foi fazer uma participação de um podcast. Era um podcast, né? Não, no Jim Lopes. De Lopes, ah. De Lopes. Podicast. Podicast, é. É, tô ligado. Aí, antes dele... Eu fiz o translado, tá ligado? Dele. Aí eu peguei ele na porta da casa dele. Mas foi combinado ou foi no curso? Não, foi combinado. Tá, tá. Foi combinado. E aí ele deu uma pré-entrevista comigo, foi muito foda, falando sobre Uber, pá. Aí eu me senti seguro, mano. Ah, porra. Puta que pariu. Ele não precisaria de uma arma, o cara gigantesco, velho. Ele é gransco, velho, né? Porra, mano. Ele é muito da hora, velho. E ele tava, acho, com dor na perna, ele tava com um bagulho de gelo na perna, né, mano? Aí eu tava vendo a batata dele, né? Aí eu falei, mano, eu vou oferecer um house pra ele, mano. Aí tu perguntou pra ele, qual é a da cunha? No teu saco tem uma bola ou duas? Mano, eu ofereci um house pra ele, Viano. Eu ofereci. Ele nem sabia. Na live? Não, ele sabia, mano. Ele sabia. Porque quando eu ofereci o house rosa, mano, pra ele, aí ele olhou pra mim assim e falou, mano, você tinha que me oferecer um house preto, né, velho? Um house rosa é porque você tá querendo me dar, né? Não, mas, mano, são umas pessoas que nem, tipo assim, o Gabriel Monteiro veio aqui, né? Aham. E eu vi que vocês falaram que ele, porra, mano, ele é, tipo, igual nós, mano. Molecão. Molecão. E, tipo assim, eu que sou fã dele, por exemplo, eu vejo uma impressão dele, um cara marrudão, né, mano? É, eu achava que era. Meio brutão, pra igual o da cunha, velho. O cara é delegado da civil, mano. O cara tá do meu lado e o cara... E aí, na lata? De boa? Da hora? Mas o da cunha passa uma vibe muito gostosa. Você é feio pra caralho, ele falou pra mim. Aí eu falei, mano, eu pareço o pedioto, mano. Tá me tirando. Foi da hora, velho. Esse bagulho de pedioto vai pegar, velho. Pior que vai pegar, velho. Eu vou fazer live hoje meia-noite, os caras vão me trollar pra caralho com essa porra. Já vou deixar o recado, assim, mandar a senzão, vou imitar o pedioto, hein? Você sabe como é que faz um pedioto, porra? Porra, mano, é zozinha aqui, ó. É, cara. Isso aí é louco. Tinha que deixar crescer um pouquinho mais e mandar um pedioto real. Porra, mano, eu vou mandar um pedioto, velho. Não, se crescer mais vai virar. Aí agora dá. Ai, cara. Porra, mano, os caras estão me zoando, velho, mano. Só que, ó, eu vou falar, eu sou pedioto com as duas bolas, viu? Tá bom, tá bom. Eu sou pedioto com a espécie de starches, velho, ja. Eu sou pedi grilled vocês. Eu sou pedi. Eu sou pedi. Agora f�u. Vamos lá.